Salve, salve pessoas, Majin. Na área, começando mais um vídeo aqui pra gravar mais um vídeo de Dragon Balls Innoverse. E sem demorar, vamos lá, vamos continuar a história aqui com o Trunks. Vamos lá, rapaziada, vamos ver o que está acontecendo. Um outro Skrull! Demi-Grath, ele deve ter tentado interferir com a história de novo. Ele está tentando distorcer a história para que possamos borrar um caos por um caos de tempo. Temos que fazer algo. Mamãe... D... Darn it. O que? Estão tentando destruir a Terra? Os caras ficam vindo ali. E tipo, isso é o que vai acontecer se a gente não interferir. No crack do tempo. A Terra será destruída, por certeza. Mas, Goku usou a transmissão instantânea para sair. Bem, então, o Demigra também deve estar em uma急da para escapar de lá. Temos que fazer algo. Mas antes de fazer nada, você lembra do ano? Outra vez, quando o Demigra interferiu com a história? Sim, Demigra estava controlando a mente Piccolo. Supremo Kai do tempo, como ajudamos Piccolo a regrair sua sanidade? Bem, a única forma de despejar a hipnose é tirar um golpe de fogo quente no seu rosto. Eu desculpe, o que? Você tem que batá-lo maluco. Ah, não é isso que a gente tem que fazer desde o começo do jogo? Por que eles estão falando agora? Ah, ok. Não estou entendendo, a gente está fazendo desde o começo, batendo nos caras que estão controlando. Difícil, eu estava seguro disso, mas estou contando em você. E o Trank fica lá só olhando, né? Só gerenciando. Patrão é patrão, né, cara? Ah, o cara também está aqui. Ah, o cara também está aqui. Piccolo se tornou todo mundo. Entendi. O cara também está com ele. Tudo bem. Podemos ter que batá-lo? Vagabundo? Vagabundo? Porra, vai se fuder, mano. Isso aí é sacanagem, mano. Toma! Eita, caramba. Eita, caramba. O pessoal ficou falando para eu fazer mais uso dos poderes no último vídeo. Cara, no último vídeo eu não usei. Porque eram três Majin Buu, cara. E quando são três, é muito chato, tá ligado? Porque é mais de um contra um. Daí fica complicado. Keioh aqui. Toma! Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Sim! Não tem lugar pra correr! Cruei! Cuidado! Tchau, Tch! Quase morto! Não posso deixar o Goten morrer! Como odeio essa magia, cara! Tch! 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 Ei, Tronze! Não tem uso, eu não posso. O Supremo Kai de Time disse que eu tenho que atingi-los realmente hard. Agora, moleque. Tem que garantir antes que o Goten morra, tá, cara? Droga! Ô, Goten, sai de perto, cara. Ai, caralho, vamos lá. O problema de eu ficar batendo no Demon God é que, tipo... Tomar no cu. Cara, enchendo saca aí, recarregando desde o começo. Mano, vai só pra porrada, velho. Sai, velho. Não, não é que ódio isso, cara. Velho, apertei Start uma vez, tem que cortar até o começo da porra. Me irrita isso, Dragon Ball, cara. Pô, você leva meia hora pra fazer o negócio de novo, cara. Eu quero fazer rápido. Vou focar no Demon God, é bem melhor. Ah, sai, velho. Toma. Porque eu tô dando muito dano nele, cara. Só precisa que os caras não apanhem tanto com o Piccolo. Só isso que eu preciso que vocês façam. Isso. Toma. O Piccolo é muito maior. Agora. Você vê que o Piccolo é o que muda na história. Agora é você, rapaz. Eu tô tentando energizar aqui. Sem gastar muita coisa. Muitos recursos. Por que eu quero virar o Super Saiyan, cara? Saca, hein? Agora nós vamos com tudo, cara. Vamos bater bastante no Piccolo. Tira a vida dele. A gente chega rapidão aqui. Droga. Toma, 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 toma. 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 Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Piccolo, come back to your senses, man. Porra, não consigo dar grab nele, assim, aqui, é isso? Piccolo, come back to it! Boa. Não consigo. Não consigo. Não consigo. O Supremo Kai, o time, eu tenho que atingir muito forte. Para de usar isso, Piccolo. Porra. Do Carmelho Mel não tira nada. Porque eu amantei a força dos meus golpes normais. Né? Do... Que vai de porradaria. Porra. Porra. Onde eu estou? Bonita dublagem, hein, cara. Sim, perfeito. Isso é o meu aprentice. Ó, Vidi, estou orgulhosão de mim, cara. Você está tirando... Nossa, eu tinha coisa para usar. Bom, vamos retornar ao Time Nest. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, larga aquele joinha. Se gostou bastante... Eita, você está aqui, minha amiga. Se gostou bastante, adianta o seu favorito. Se inscreva no canal. Se não é inscrito, eu peço a série de Dragon Balls. E no verso, todos os que eu trago. É hora de dar. Tchau, então. Tchau.